Estudante faz vídeo picante para o namorado e ele envia para todos os amigos. Antes de irmos ao vídeo deixem seu like e inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para receber novos vídeos e compartilhem com seus amigos. Uma adolescente de apenas 13 anos resolveu fazer um vídeo picante e enviar para o namorado. Mas o que a jovem não imaginava é que o namorado enviaria o vídeo indecente para os amigos. Segundo relatos, a jovem queria agradar o namorado com o vídeo delicado. Porém, algo não saiu como ela planejou e toda a escola onde ela estuda teve acesso ao conteúdo picante. De acordo com a imprensa local, o menino enviou o vídeo para os amigos e publicou em um grupo de bate-papo via WhatsApp. Inevitavelmente, o vídeo logo torna-se viral e está sendo o caso mais comentado na localidade. O caso foi registrado em Milão, Itália. O pai e a mãe da menina não quiseram comentar sobre o incidente na tentativa de minimizar o caso. Segundo relatos, eles simplesmente se limitam a um confronto com os pais do menino sobre o incidente. O retorno do vídeo e punição exemplar. No entanto, o vídeo do escândalo, que parece ter desaparecido para sempre, de repente reaparece no mesmo chat de classe em que o protagonista está estudando. A vítima ficou indesesperada ao ficar sabendo das imagens. A escola abriu uma investigação interna e 12 estudantes, todos os 14 anos, foram suspensos das aulas por 10 dias. Um professor, que ensina no ensino médio desde 2000, diz que a sentença imposta aos alunos e a mais severa de 20 anos. Além da suspensão, os estudantes do ensino médio devem fazer algum trabalho útil. Eles cuidarão da limpeza do pátio, das salas de aula e da biblioteca. O diretor também convenceu o pai e a mãe da vítima a apresentarem uma queixa e um possível processo criminal. Vingança pornô. O fenômeno em que a garota de Milão foi vítima é chamado de revenge pornô em tradução livre e vingança pornô. Este é o compartilhamento público de fotos ou vídeos, pessoais e íntimos que foram enviados por Sesting. Perder o controle de suas imagens, no entanto, é mais fácil do que você pensa. E, em um momento, nos encontramos em situações que não podemos mais administrar. Mais e mais garotas jovens, com idades entre 13 e 15 anos, estão envolvidas em casos de pornografia de vingança. A Corte Juvenil de Milão, Ana Maria Fiorillo, explica que histórias como as que aconteceram na escola científica são cada vez mais frequentes, pelo menos duas vezes ao mês. A investigação, portanto, é muito complexa porque o material é considerado por lei, pornografia infantil, enquanto o procedimento, muitas vezes, permanece com crianças menores de 14 anos, portanto, não é imputável. Assim, a responsabilidade cai no nível penal dos pais e os procedimentos são tomados imediatamente. A Corte Juvenil de Milão